Nesse vídeo aqui a gente vai discutir um pouco se realmente houve uma bolha no mercado de criptomoedas e eu vou dar a minha opinião aqui traçando um paralelo com uma bolha que eu estudei muito que foi a bolha das ponto com nos anos 2000. Pra começar, na minha opinião, sim, houve uma bolha no mercado das criptomoedas e é uma bolha diferente do que várias pessoas querem cravar aí, que é a bolha do Bitcoin. Eu não acredito numa bolha no Bitcoin, eu já falei isso no módulo 1. Eu acho que o Bitcoin inflou, tá desinflando e vai inflar de novo. Eu acredito no longo prazo do Bitcoin, não acho que foi uma bolha. A bolha que eu me refiro aqui é a bolha do mercado, do criptomercado. A bolha dos ICOs, a bolha das shitcoins, a bolha dos scams. Essa bolha que a gente vai discutir aqui hoje. E eu já falei pra vocês os três principais vilões da bolha do mercado de criptomoedas. O primeiro que a gente já conversou no último vídeo foram os ICOs. ICOs aí que prometeram mil e uma maravilhas com suas ideias descentralizadas, mas que na verdade não tinham projetos fortes. Vários ICOs eram fraudes, vários ICOs não tinham tecnologia nem testada e a maioria, se não falar todos, não estavam entregando lucro, não estavam entregando resultado. Então, eles fizeram muitas pessoas investirem em projetos que não tinham futuro. E os donos sabiam disso. Inclusive, acho que eles se aproveitaram da euforia do mercado pra lançar seus ICOs, pegar o dinheirinho e sair fora. Mais de 90% dos ICOs deixaram de existir e mais de 80% nem chegou em exchange. Então, pra mim, foi bolha sim, foi golpe isso dos ICOs. Outra coisa também foram as shitcoins. A gente criou um tanto de criptomoeda que não precisava. A gente não precisava de moeda de Strong Hands, de PAC, de B3. A gente não precisava disso. Mas as pessoas criaram essas moedas e compraram pensando que iam ficar milionárias. É claro que não ia dar certo. E a gente pode traçar um paralelo muito legal de toda essa situação com a bolha das ponto com. Porque estudando agora, eu vejo e vivendo a situação... Eu não vivi nos anos 2000, mas já conversei com muita gente que viveu. Eu vejo que a gente realmente viveu a mesma coisa praticamente. A gente se fudeu com os ICOs. A galera lá se fudeu com os IPOs. Naquela época, era só a empresa colocar ponto com no nome e abrir suas ações na bolsa que ela subia 500, 600% em uma semana. Tinha empresa que subia 300% no dia, igual as criptomoedas, igualzinho. E essas empresas também não estavam entregando lucro, não estavam entregando resultado. Então, quando as pessoas perceberam que estavam investindo em empresas que não iam lucrar, elas tiraram o dinheiro. E foi exatamente a mesma coisa com os ICOs e com as shitcoins. É por isso que o mercado caiu tanto. Eu acho que também a gente teve um FUD muito grande aí pra cima do Bitcoin, que fez todas as criptomoedas desabarem. É aí que a gente viu que até mesmo os bons projetos, projetos que a gente analisou fundamentalmente, estavam supervalorizados. Então, esse ano de 2018 foi um ano de aprendizado pra todo mundo do criptomercado. E o ano de 2019, a gente espera que vai ser muito melhor. Vai ser um ano onde a gente não vai estar nessa euforia louca que a gente ficou, que a gente vai estar mais cético, mais inteligente pra fazer investimentos somente naquelas moedas que são promissoras, naquelas moedas que estão entregando resultado, naquelas moedas que entregam lucro e que estão sendo bem aceitas pelo mercado. Esse ano a gente precisa disso. E a gente vai conseguir.